Tchê, tudo numa boa? O meu nome é Lise Bueno, eu sou gaúcha, moro em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. E eu quero te fazer uma pergunta, tu dirige? Nossa, dirigir é tão bom, porque te dá liberdade, né? Vou aonde eu quero, volto a hora que eu quero e aqui nos Emirados Árabes, principalmente se tu mora em Abu Dhabi ou outro Emirado que não Dubai, olha, ter carro é essencial, até mesmo para poder ir para Dubai passear nos finais de semana. Agora, como é que faz para ter carteira de habilitação aqui nos Emirados? E turista, qual é a carteira que é exigida para dirigir aqui? É, existe, claro, muitas letrinhas miúdas nesse processo, mas eu vou te contar no vídeo de hoje qual é esse processo atualizado. Criatura, para isso, tu já sabe. Te inscreve aqui no meu canal, vem ser a criatura do Tchê, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo e já deixa o like clicado, claro! Eu tenho certeza que essas informações valem o teu like. Bora saber então o que precisa, como é que é para fazer a carteira de habilitação aqui nos Emirados? Bora para o vídeo! Tchê, em primeiro lugar, fazer habilitação aqui nos Emirados significa que tu pode dirigir em todo o país, Emirados. Se tu faz a tua habilitação em Dubai, pode dirigir em Abu Dhabi, em Sharjah, ele vale aqui para dentro. Mas já vou começar te dando a letrinha miúda aqui dos Emirados. Se o teu visto de residente é de Abu Dhabi, por exemplo, tu só pode fazer o processo para a habilitação aqui em Abu Dhabi. Se o teu visto de residente é em Dubai, só pode tirar a carteira de motorista lá em Dubai. Então, o teu documento de residência é que diz aonde que tu pode fazer o processo, mesmo que tu não more lá. Mas, como eu já te falei, não te preocupa, porque a tua habilitação vai te habilitar a dirigir em todo o país. Ah, e tem mais letrinha miúda que eu já vou falar no início do vídeo hoje, porque eu sei que tu clicou no like já, não é mesmo? É, dependendo do Emirado, a regra, o procedimento de fazer a habilitação é diferente e por isso o preço também é. Mas eu vou te dar uma média lá pelo meio do vídeo, assim eu tenho certeza que tu vai assistir ele todo, não é mesmo? Bem, deixa eu te falar uma coisa, eu anotei aqui as categorias que existem de carteira de habilitação, né, de motorista nos Emirados. Existe categoria motocicleta, moto, veículo de motor leve, caminhão pesado, mini ônibus, ônibus pesado, forklift, não tenho ideia do que seja isso, e shovel, que eu acho que é as escavadeiras, né, de construção. Quem é que pode fazer a carteira de habilitação aqui nos Emirados? Qualquer pessoa acima de 17 anos para algumas categorias, 18 para outra, a idade vai variar dependendo, né, do tipo de categoria que tu vai fazer a tua habilitação. 17 anos é para dirigir moto, 18 para dirigir carro. Tchê, mas a documentação para fazer a tua habilitação aqui vai ser igual para todo mundo. O que é que tu precisa? Passaporte e visto de residente, Emirates ID, que é a nossa RG aqui, duas fotos tamanho documento, o teu teste de visão, uma NOC da empresa que tu trabalha ou do marido, já vou explicar sobre isso, e a cópia do visto do teu sponsor, se ele é teu marido ou a tua esposa. O que é essa NOC de uma empresa ou do teu marido ou da tua esposa? Aqui nos Emirados Árabes Unidos, quem te contrata, a empresa, ela é o teu responsável legal. Então vou te dar um exemplo meu, tá bom? O meu marido trabalha para uma empresa. Essa empresa é responsável legalmente por ele. Então para ele fazer a habilitação aqui, a empresa tem que dar uma carta dizendo, ok, está liberado para fazer isso. Porém, eu não trabalho para essa empresa. O meu responsável legal é quem? É o meu marido que fez toda a minha documentação para poder morar aqui. Portanto, eu preciso que o meu marido me faça uma carta para que eu possa levar lá na autoescola para tirar a carteira de motorista. Isso não tem nada a ver com mulher não pode. Não, tem a ver com quem é o teu responsável legal. Se eu estivesse trabalhando numa empresa aqui e aí eu fosse o representante legal, o sponsor, que é o nome dado, do meu marido, eu deveria dar uma carta para o meu marido poder fazer a habilitação dele aqui. Deu para entender? Tem a ver com o responsável legal dentro do país por ti. Outra coisa, funciona igual ao Brasil. Se tu vai fazer carteira de habilitação para carro manual, tu pode dirigir carro manual e automático. Mas se tu coloca lá, eu quero somente para carro automático, que é o meu caso, eu não posso dirigir um carro manual. Bem, como é que é o processo para fazer a tua habilitação? Primeiro, tu vai abrir um file, um arquivo com o departamento de trânsito. E isso geralmente é feito por um aplicativo. De novo, esse procedimento vai variar um pouco para cada emirado. Em Abu Dhabi, nós temos apenas um local para fazer a carteira de motorista. Então, é ótimo que é um aplicativo, um local, acabou. Dubai tem vários. Depois de abrir, então, esse file, esse documento, tu vai agendar o teu teste de visão. Vai fazer o teste, vai também levar a tua habilitação brasileira, isso para Abu Dhabi. Em Dubai, parece que não adianta tu levar a tua habilitação, que aí, aqui em Abu Dhabi, a gente pula umas fases que eu já vou te explicar. Depois, então, tu vai fazer as aulas teóricas. Tem que fazer todas as aulas teóricas. Terminou, vai agendar a tua prova teórica. Se tu passar nela, aí tu vai agendar as tuas aulas práticas. Já vou aproveitar para te dar uma letrinha miúda, que é, no teste teórico, se tu não fala inglês, tu pode pedir por essa opção. Não fala inglês. E aí, eles vão te dar um teste que, no meu caso, foi assim. Eu sentei na frente da instrutora, ela abriu uma placa enorme, cheia de plaquinhas de trânsito. Ela apontava e eu tinha que dizer o nome em inglês da placa. Ou seja, eu só tive que decorar o nome da placa em inglês. Agora, falando sobre as aulas práticas, aí a gente vai para uma diferença também. Em Abu Dhabi, a carteira de habilitação do Brasil é válida para te pular algumas, se não todas as aulas práticas. E aí, tu só tem que fazer a prova. Em Dubai, não adianta. Tem que fazer do zero. Ainda existe também um teste de estacionamento, um teste de avaliação, um teste de autoestrada a 120 km por hora e um teste final de rua. Mas todo esse procedimento que eu acabei de falar para ti, em Abu Dhabi, não tem. Mas tem em Dubai. Então, vai ser um pouquinho diferente como vai ser as provas, os testes. Mas é legal de tu saber que, no geral, é assim. Tchê, mas para reforçar, não interessa. Se tu fez a tua habilitação em Dubai ou em Abu Dhabi, tu vai poder dirigir em Dubai e Abu Dhabi. Vai dirigir por todo o Emirado Árabe. E também, bem legal, é que tu vai poder utilizar a carteira de motorista daqui para dirigir em qualquer país, inclusive no Brasil. Então, se a tua carteira de motorista espirou lá no Brasil, não tem problema. Tu pode utilizar a daqui para dirigir lá como turista. Claro que tem um limite, né? Aí tem que olhar a lei brasileira, mas tu pode utilizar. Agora, deixa eu aproveitar para te falar de turista. Se um turista brasileiro, não vou falar de outras nacionalidades, ok? Vier aqui para os Emirados Árabes e quiser dirigir, tem que trazer a PID, que é a habilitação internacional. Só a carteira de motorista normal, eles não aceitam mais. Antigamente era aceito, agora tem que ter a carteira de habilitação internacional brasileira para poder dirigir aqui nos Emirados. E eu vou aproveitar que tu é uma criatura maravilhosa, clicou no like e depois vai compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Vou te dar uma dica muito importante, que eu acabei de esquecer, mas pera aí que eu vou lembrar. Turistas que vão dirigir com a carteira de habilitação internacional brasileira, só podem dirigir dentro de todos os Emirados Árabes, carros alugados em seu nome. Não, por leito, não pode dirigir o carro do teu amigo, o carro de um familiar que mora aqui, porque o teu nome não está no seguro do carro. Isso pode gerar uma dor de cabeça bem grande, com multa, com um monte de outras coisas, se tu te envolver num acidente. Então lembre-se, turista brasileiro precisa da carteira internacional e só pode dirigir carro alugado. Tchê, e agora? O que que tu acha de ser membro aqui do meu canal? Por apenas R$2,00, tu vai ter acesso a uma playlist exclusiva com mais conteúdo, que não está aberto para todo mundo, não é mesmo? E também vai me apoiar, vai basicamente me patrocinar, né? Para que eu possa continuar te trazendo mais informações sobre a vida, sobre as regras, tudo aqui dos Emirados Árabes Unidos e principalmente desmistificando muita coisa. clica aqui embaixo depois no botão de seja membro, só para tu ler as opções que tem ali, que são duas, escolher qual é a melhor para ti e se não puder assinar, não tem problema. Só de tu assistir os meus vídeos do início ao fim, deixar o like clicado e principalmente compartilhar para que mais pessoas venham aqui no canal, assistam os meus vídeos, já me ajuda muito. muito obrigado de coração e até o próximo vídeo.